Música Tamo junto pessoal, sabadão e nós aqui ó, na horta Pra mostrar o alface pra vocês com 34 dias fazendo hoje Esse alface que eu e o seu Pedro plantou E as mudas nem estavam boas hein Ele tá reclamando que a muda tá perdida Tá muito molinha e muito miúda Você vai puxar ela aqui ó, ela quebra Foram oito canteiros e meios que a gente plantou aqui da alface crespa Essa alface aqui nós estamos acompanhando desde que plantou Quando ela tava com 16 dias, já próximo de chegar com a inchadinha A gente visitou aqui a horta também e viu como tava ela Tá fazendo hoje 16 dias que a gente plantou E hoje já com 34 dias já tá próximo de colher E olha que enfrentou bastante chuva hein Nesses tempos aqui ó, nesses 34 dias pra trás aqui choveu demais na nossa região Mas a alface, por mais que a muda não tava lá essas coisas, que eu também não gostei nem o Pedro Mas ó, desenvolveu, desenvolveu bem Outra coisa que eu quero dar um toque também, tá vendo? Tem uns matos que tá no pé da raiz Bem no pé da raiz ó, tem um monte ó Esses daqui não é bom puxar quando ela tá desse tamanho Porque aqui ela já tá pra brotar e ser colhida Se você mexer nesse mato, mexe na raiz, atrapalha o desenvolvimento Amarela, ela não desenvolve e acaba atrapalhando a planta Você vê a olho algumas que crescem mais ó E outras que crescem menos, tá vendo? Talvez pode ser a muda, sim, pode ser a muda Pode ser a terra também que um lugar tá mais adubado que o outro Às vezes, água eu creio que não, porque choveu bastante Mas tem vezes que um lugar molha mais, outro molha menos Aí vai, vai dar uma variada Conforme o plantio também Você vai plantando, algumas mudam bem forte, outras não Outras pegam mais sol, outras menos sol Então é normal e comum que umas desenvolvam mais que as outras Esse canteiro aqui, por exemplo, tá tudo grandinho Esse daqui já tem algumas que são menores Umas menores, outras maiores E assim vai, mas ó, essa daqui por exemplo, tá bem pequena No meio que é de duas Que desenvolveu bem Vai dar muda também, viu? Vai dar muda também, viu? Nessa época do ano as roças ficam muito cheias de mato Você pisca o olho, o mato toma conta Valorize o trabalho do agricultor Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se possível, compartilha Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronosso Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter Temos nosso site também O agronosso.com.br Vem com nós Valeu gente! Vem com nós 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 Vem com nós